Liminar concedida pela Justiça suspende o concurso da Câmara dos Deputados. A ação proposta pelo Ministério Público Federal em Roraima pede que as provas sejam aplicadas em todas as capitais do país. A Justiça concedeu liminar para suspender o concurso público da Câmara dos Deputados para 138 vagas de analista e técnico legislativo, com salários que variam de 7 a quase 15 mil reais, até que o edital seja alterado para permitir a realização das provas em todas as capitais do país. O prazo de inscrição também será reaberto. A decisão assegura ainda que os candidatos já inscritos tenham a possibilidade de escolher o local para fazer o exame. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal em Roraima em ação proposta no mês passado. Segundo a Procuradoria, o edital do concurso da Câmara dos Deputados organizado pelo SESP restringiu o local de provas à Brasília, o que para o MPF viola princípios constitucionais. Essa restrição violava diversos princípios da Constituição, em especial o princípio da igualdade, o princípio do amplo acesso aos cargos públicos e o princípio da competitividade. O Ministério Público Federal partiu da premissa de que a Câmara dos Deputados, assim como o Senado Federal, é um órgão do Poder Legislativo Federal. E os seus cargos públicos a serem disputados nesse concurso são cargos públicos federais e que devem estar acessíveis a todos os brasileiros que tenham interesse de participar desse concurso. O Ministério Público Federal lembra ainda que os concursos anteriores da Câmara dos Deputados disponibilizaram aos candidatos a opção de realização de provas em pelo menos sete capitais brasileiras. O Ministério Público Federal percebeu que nos concursos de 2002, 2003, 2007, a Câmara dos Deputados aplicou a prova em sete capitais brasileiras. Inclusive o Senado Federal, que também é órgão do Poder Legislativo Federal, em 2011 aplicou as provas em todos os capitais do país. O que foi um benefício muito grande é a concorrência a esses cargos públicos, porque a demanda de candidatos lá foi bastante alta, tendo inclusive mais de 130 mil candidatos inscritos. Na avaliação do MPF, a decisão judicial vai beneficiar não só os candidatos de Roraima, mas todos aqueles interessados em participar do concurso, já que não terão mais que custear o deslocamento e hospedagem na capital federal.